Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O mercado financeiro melhorou mais uma vez a expectativa de inflação e crescimento para a economia do país no ano que vem. Vamos ver os números aqui no telão. A projeção de crescimento para o ano que vem do produto interno bruto é de 1,3% para o ano que vem. Há um mês a expectativa era de 1,1%. Já a inflação oficial deve ficar em 5,12% em 2017. Nas últimas semanas os analistas esperavam uma inflação de 5,14% no ano que vem. Os números são do boletim Focus, que é uma pesquisa feita toda semana pelo Banco Central com economistas e instituições financeiras. Na reunião do G20, o grupo das maiores economias do mundo, o presidente Michel Temer, defendeu a inovação como forma de erradicar a pobreza e promover o desenvolvimento global. O encontro com líderes mundiais foi na cidade de Hangzhou, na China. Temer destacou também que o desafio mais urgente do Brasil é o ajuste fiscal para a retomada da confiança na economia. Os principais líderes do planeta foram recebidos um a um pelo anfitrião, o presidente chinês, no primeiro dia da cúpula do G20. O encontro começou com uma mensagem de Xi Jinping. A economia mundial se recupera, mas há desafios como o crescimento lento do comércio e dos investimentos e o protecionismo. Michel Temer reafirmou aos chefes de Estado e de governo o compromisso com o ajuste fiscal e apontou três pontos de atenção para o Brasil. A queda no preço das commodities, os impactos de políticas monetárias de países desenvolvidos e a instabilidade nos mercados financeiros. Depois das atividades do primeiro dia de trabalhos, Michel Temer conversou com os jornalistas. O presidente fez um balanço das discussões desse domingo no G20. No G20 falou-se mais também da questão dos refugiados, o que fazer com os refugiados, que é um problema que aflige vários países. Também do protecionismo e também, o que mais aqui? Ah sim, a história dos conflitos. Eu especialmente toquei nesse assunto do conflito na Síria, dos conflitos que devem ter uma solução diplomática. E eu vi que todos eles, o presidente russo inclusive, falava na necessidade de soluções negociadas para esses conflitos. Falou-se muito também da inovação tecnológica. Todos acham que devem juntar esforços para a inovação tecnológica. O presidente também falou sobre o encontro informal dos líderes dos BRICS, que reúne as principais economias em desenvolvimento do mundo, e aconteceu neste domingo à margem da cúpula do G20. Segundo Michel Temer, os dois grupos têm preocupações semelhantes. A preocupação que hoje existe é uma preocupação ainda com o emprego, é curioso isso, nos vários países, é uma preocupação com o terrorismo, não é? Pelo menos os discursos todos de hoje pela manhã, inclusive o meu, mencionava a questão do terrorismo. Também a questão climática, porque tanto a China como os Estados Unidos já assinaram o Acordo de Paris, eu estou assinando, comuniquei que agora eu farei o depósito dessa matéria logo agora no início dos trabalhos da ONU. Já o ministro das Relações Exteriores, José Serra, disse que em encontro que teve com chanceleres dos países do G20, neste domingo, defendeu o uso de energias renováveis e a redução de barreiras no comércio internacional. Não adianta nós defendermos o livre comércio, e queremos que todos pratiquem o livre comércio, se nós fazemos aquilo que é chamado de escalada tributária, escalada tarifária. Basicamente o que é isso? Por exemplo, você, em relação ao café, você tributa o café solúvel, você tributa o café moído e você não tributa o café em grão. Na verdade, aí está embutido um mecanismo que faz com que os países exportadores gerem menos empregos na sua economia. Isso é feito também com a soja, inclusive a China faz isso, no sentido que tributa o farelo em 5%, tributa o azeite em 9% e zero a soja em grão. Este ponto tem que ser melhor tratado nas discussões internacionais. E antes de voltar para o Brasil, o presidente Michel Temer se encontrou com o primeiro-ministro da Arábia Saudita. Mohamed Al Saud disse que o Brasil é um parceiro muito importante e que os dois países querem aumentar as relações. Ele convidou o presidente Temer para ir à Arábia Saudita. Ficou acertado que uma missão do governo brasileiro deve ir ao país árabe em data a ser definita. E o presidente Temer chega amanhã à Brasília, mas ainda lá na China, adiantou quais vão ser as prioridades do governo no segundo semestre. Vamos saber os detalhes ao vivo com Paola De Horte. Oi, Paola. Oi, Renata. Pois é, o presidente da República, Michel Temer, destacou, entre as pautas que o governo vai priorizar no segundo semestre, a proposta de emenda à Constituição 241. Essa é aquela proposta que coloca um teto para o aumento dos gastos, de acordo com a inflação do ano anterior. Ele disse que essa proposta é o primeiro grande debate nacional sobre controle do aumento das despesas públicas desde a Constituição. Ele também destacou a necessidade da reforma da Previdência. Ele disse que essa reforma é essencial para garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário, mas que é preciso, sim, dialogar muito com todos os setores envolvidos antes da aprovação dessa proposta. O presidente também disse que tem apoio do Congresso para aprovar essas medidas. E o presidente Michel Temer disse que vai anunciar ainda neste mês o novo plano de concessões. São duas vertentes, né? Uma primeira vertente é a desestatização, que ainda está em pé. Uma outra vertente são as concessões. Vocês sabem que eu criei... Nós criamos um órgão especial para fazer as concessões. O Moreira Franco está cuidando, levantando todas as hipóteses de concessão. E no dia 13, agora, nós devemos anunciar aquelas matérias que poderão ser concedidas e, de igual maneira, desestatizadas. Também no plano de desestatização, o ministro Meirelles está levantando dados para verificar quais os ativos que nós podemos desestatizar. Está tudo em pé ainda. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Obrigado.